Ao longo dos séculos, a música tem sido uma forma poderosa de comunicação, expressão e adoração. Na Bíblia, encontramos várias referências a instrumentos musicais, que eram usados para louvar a Deus, para celebrar vitórias, para lamentar tristezas e para muitas outras finalidades. A harpa é um instrumento musical de cordas muito antigo, que possuía uma grande importância na história da música e também na religião, sendo citada diversas vezes na Bíblia Sagrada. Segundo a tradição, o rei Davi tocava a harpa, e inclusive é dito que a sua música era tão bela que conseguia acalmar o rei Saul quando este se encontrava perturbado. A harpa é um instrumento que produz sons suaves e melodiosos, o que pode justificar o seu uso como um instrumento relaxante. A harpa na Bíblia era um instrumento muito utilizado e citado várias vezes. No livro de Salmos, há muitas referências, e é dito que ela era um instrumento muito importante para adoração a Deus, sendo usado para louvar e agradecer a Ele. Outra curiosidade interessante é que ela era um instrumento de grande importância na cultura dos hebreus, e era usado não apenas na adoração, mas também em outras cerimônias importantes, como casamentos e funerais. No entanto, apesar da sua importância na cultura hebraica, a harpa não era um instrumento exclusivo dos hebreus. Na verdade, há registro de harpas em outras culturas, como egípcia e a grega. A harpa é um instrumento que possui uma grande importância histórica e cultural, sendo um símbolo de adoração e louvor a Deus na Bíblia Sagrada. Esse instrumento de cordas era popular na cultura hebraica antiga, e era frequentemente usado em contextos musicais, tanto em celebrações quanto em lamentos. Na Bíblia, a lira é frequentemente associada à adoração e à música celestial. Ela é um instrumento de cordas com uma forma parecida da harpa, mas com um formato um pouco mais elaborado. No Novo Testamento, a lira é mencionada em Apocalipse 5, onde os quatro seres vivos e os 24 anciãos dos céus tocam liras diante do Cordeiro de Deus. Acredita-se que a lira tenha sido inventada na Grécia Antiga por volta do século VII a.C., e eventualmente se espalhou para outras partes do mundo, incluindo o Oriente Médio. A lira passou por várias mudanças ao longo dos séculos, incluindo a adição de cordas e a alteração do formato, mas a sua essência como um instrumento de cordas, com uma forma elaborada, permaneceu a mesma. Hoje em dia, ela ainda é tocada em algumas partes do mundo, especialmente na Europa Oriental, onde é conhecida como Canclis, na Lituânia, e Coucle, na Letônia. O tamborim é um dos instrumentos musicais mais antigos mencionados na Bíblia. Miriam, irmã de Moisés, tocava tamborim durante a celebração do êxodo dos hebreus do Egito. Ele também foi usado por Débora, juíza e profetiza de Israel durante uma batalha contra os cananeus. O tamborim era feito de pele de cabra esticada sobre um aro de madeira. Ele era tocado com as mãos e, às vezes, com baquetas. O tamborim é um instrumento simples, mas importante na história da música e na tradição religiosa dos hebreus. Ele é um símbolo de celebração, louvor e adoração a Deus. A trombeta é um instrumento musical de sopro que aparece diversas vezes na Bíblia Sagrada. Ela era usada pelos sacerdotes para chamar a atenção do povo e para anunciar a chegada de uma mensagem importante. Além disso, ela era usada em diversas cerimônias religiosas, como a celebração da Páscoa. Na Batalha de Jericó, narrada no livro de Josué, a trombeta foi usada para derrubar as muralhas da cidade. Também é mencionado que a trombeta será tocada no dia do juízo final, para chamar todos os povos para o julgamento. Além disso, a trombeta é associada à ressurreição dos mortos, quando o som da trombeta será ouvido para anunciar a vinda de Cristo. O livro de Apocalipse também menciona a presença de trombetas no céu, que são tocadas por anjos durante os eventos descritos no livro. Na Bíblia, a trombeta é mencionada como um instrumento de guerra, que era usado para convocar as tropas e anunciar a vitória. O cistro é um instrumento musical da Antiguidade que é mencionado na Bíblia como sendo de origem egípcia. Ele era composto por uma armação de metal ou madeira, com vários anéis ou barras de metal presos a ela. Quando agitados, os anéis produziam um som semelhante a um chocalho. Na Bíblia, o cistro é mencionado diversas vezes em conexão com a adoração de deuses pagãos. Na história do Êxodo, durante a fuga dos hebreus do Egito, Miriam, a irmã de Moisés, liderou um grupo de mulheres que dançava com tambores e cistros enquanto cantavam e louvavam a Deus pela libertação do povo de Israel. Na história do rei Davi, quando a Arca da Aliança foi levada de volta a Jerusalém, o cistro também foi tocado em celebração. Na Bíblia, ele é mencionado diversas vezes, especialmente nos salmos. O saltério é o instrumento de cordas que possuíam um formato semelhante a uma caixa ou uma mesa com cordas esticadas em sua superfície. As cordas eram tocadas com os dedos ou uma palheta. Em sua forma mais primitiva, o saltério possuía apenas um conjunto de cordas, porém, ao longo do tempo, seu design foi aprimorado e passou a ter mais cordas. Outra curiosidade é que também o saltério foi utilizado na construção do Templo de Jerusalém. Esses instrumentos antigos tiveram um papel importante na cultura hebraica e foram usados para adorar a Deus, celebrar vitórias e expressar emoções profundas. Ainda hoje, eles inspiram e encantam pessoas ao redor do mundo. Lembra-nos da poderosa conexão entre a música e a espiritualidade.